salve pessoal bem vindo de volta ao canal game log e hoje vou estar abrindo aqui diversos pacotes que chegaram pra mim compras feitas no aliexpress tudo peças de videogame né carcaças e tal e vai ter bastante coisa pra gente abrir hoje aqui eu vou começar por essas duas aqui anteriormente eu tinha dito pra vocês que eu fiz um testezinho comprei uma capinha uma carcaça fiz até o vídeo fazendo a troca da carcaça do nintendo 10 e eu gostei muito do resultado ele ficou muito bonito esse nintendo 10 bonita até demais dourado eu falei vou trocar todas as carcaças é de videogame que encontrar que eu vou trocar tudo por dourada afinal são baratinhas né de se encontrar é produto na china é muito barato então eu comprei diversas carcaças elas estão chegando aí é pelo menos os dois pacotes três pacotes por dia e eu voltar fazendo um box de todos os pacotes hoje e depois vou fazer vídeos fazendo a troca de cargaça de suíte de ds de 310 de tudo que eu fiz a compra dessas capinhas né então vamos lá os dois primeiros pacotes que chegaram hoje na quarta feira são esses dois aqui vamos ver que a gente tem aqui é bastante coisa vou tirar aqui olha só eita que bicho vai ficar bonitinho porém nesse meio tempo eu já peguei um nintendo 3ds xl versão do zelda que é idêntico àquele ali nintendo ds zinho ali ds light mas mesmo assim vou fazer a substituição de um outro nintendo 3ds e vocês vão ver ele aqui eu fazendo a troca dele e o outro eu acredito que seja o do suíte né eram os dois que tinha para receber hoje e aí elas que já fica o negócio é bom ó embalagem ótimo tudo aqui ó a parte traseira do suíte o que mais temos aqui opa ó a alavanquinha olha o que material bonito ele é todo cromado olha aqui a capinha do joycon que maravilha vou nem tirar aqui da capinha para não sumir né as partes aí como eu tô gravando aqui eu não tô nem enxergando direito que eu tô pegando olha aqui os botõezinhos até os botõezinhos dourados é aqui também está todos os parafusinhos acho que até chave tem ali deixa eu olhar aqui perto é aqui a chavinha olha veio aqui uma chavinha para abrir a maravilha até a chavinha ver dourada maravilha olha eu já tinha as chavinhas da nintendo mas não era nessa qualidade não bom esse primeiro pacote essa primeira remessa está aberta né e como são várias eu vou deixar para gravar várias partes nesse vídeo mesmo e a gente já se vê na sequência aqui com outro pacote agora segunda remessa mas nessa segunda remessa só chegou um pacote então fabri só um pacote eu nem sei por onde começa abrindo isso aqui a já sei o que que é o bar essa aqui é uma cover plate do zelda a versão do zelda dourada que eu queria comprar para o new 3ds infelizmente eu não achei a versão de baixo a cover plate de baixo mas o mesmo vendedor ele ficou de me avisar de me mandar uma notificação quando chegasse a de baixo aí sim fica completinho né e estamos aqui mais um dia hoje aqui estou mais um dia é dia 31 e mais um pacotinho acabou de chegar este aqui eu acho que é o pacotinho do de capim é outro pacotinho de capim né e aqui é a capinha do psp carcaça de psp dourada olha só que luxo a nossa bem muito bonita muito mais bonita acho que é uma das mais bonitas né comparando ali com a acho que só perto da do suíte que vem bem cromada e aqui são as teclas e tal outras coisas meu deus o cara só botou o psp dentro da caixa jogou ali e pronto aí não colocou nenhum plástico bolha isso aqui deve ter batido um bocado ali por dentro caramba ele vem sem carregador e tal deixou então vou higienizar ele aqui agora um pouquinho de álcool álcool normal e nada de isopropílico aqui puxa essa luz não está muito legal para pegar um psp bom aí um psp zinho foi bem baratinho tem uma parte descascada aqui mas eu vou trocar essa carcaça depois vou trocar essa carcaça a carcaça zinha dourada que eu comprei já tá vindo será que liga será que tem carga é não tá nem ligando depois fazer alguns testes vou trazer vídeo sobre ele vou trazer vídeo trocando a carcaça dele e tudo mais pelo peso ele tá com a bateria e tudo então psp tá ali e aí 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 este é o ds light carregador olha aí vem um joguinho também isso aqui foi a preço de banana ainda vem com o jogo original aqui ó com capa e tudo caramba aí encarte tudo mais beleza maravilha higienizar com álcool esse aqui eu comprei bem baratinho tava vendo por cem reais eu ia comprar uma placa de nintendo ds light porque o meu queimou a placa não sei o que aconteceu a placa não responde mais nem soldando e tal aí eu ia comprar uma placa e encontrei isso aqui mais barato do que comprar uma placa então beleza vou tirar a placa dele bora ver se liga aqui ligou é tudo certo o carregador zinho extra aqui ó só que é pirata isso é pirata que eu não lembro do carregador desce assim é piratex ainda fala que é pra ds e aqui mas aqui a a ponta que é de 10 light isso aqui é uma placa placa power de um nintendo ds ixl e uma placa mãe também ainda veio ali com um leitor de cartucho ali ó e eu vou fazer vídeos restaurando cada um desses aqui futuramente aliás muito em breve né provavelmente deve ser aí o próximo a próxima coisa aparecer no canal aqui estou mais um dia e eu tô aqui mais um dia mais uma daquelas encomendinha japonesa eu esperava outra coisa hoje mas acabou chegando o cartão e z flash mas beleza eu queria a capinha queria que a capinha do game boy chegasse antes de ser e z flash muito bem embalado a z flash não everdrive everdrive gb heavy b pro low power consumption tem uma bateria ali a entrada para micro sd veio comigo sd será veio comigo sd e como é que tira esse micro sd parece que não é pressionando a saiu aqui conseguir o micro sd de 8 giga tá bom demais alguém boy tá perfeito e tá aí belezinha eu vou testar aqui né fazer o teste drive e se for beleza se funcionar legal para quem não sabe esse aqui é o everdrive para game game boy e game boy cola tá aí eu informe pra vocês quem foi o vendedor né que me vendeu manda o link do anúncio que vocês podem comprar aí também mais um dia mais uma encomenda aqui estou mais um dia galera tudo isso aqui vocês me viram abrindo aqui é tudo comprado lá no aliexpress tudo coisa chinesa olha aí a capinha do rita e esse aqui não é carcaça para fazer troca não esquece só uma capinha mesmo olha só ah isso vai ficar muito bonita mais uma coisa dourada e mais um pacotinho aqui agora esse aqui com certeza é um dos mais esperados nos mais esperado que estava esperando aqui e vai ter outra caixa poder será que se eu abrir vai ter mais outra caixa por dentro dessa caixa por dentro olha só capinha do game boy dourada e tá eu pedi sem esses pikachu aqui e ele disse que ia me mandar uma sem ele a mandou uma extra a que ótimo pior eu não curto apesar que eu curto trocar a capinha e tal e deixar personalizada a coleção é como eu resolvi colocar tudo dourado agora eu não curto muito essas papagaiada que diversão especial não eu não vou mentir eu não vou mentir esse picachuzinho aqui na frente apesar que eu sou fã de pokémon não curto isso aqui beleza prefiro liso minimalista senhor e esse aqui é a tela a tela retro iluminada que eu vou fazer vídeo de instalação depois para vocês beleza e para finalizar nós temos aqui é uma surpresa eu espero que não esteja arranhando uma caixa de aparelho não acho que isso aqui não é caixa de aparelho com certeza não é um presente especial para o filho do pai eterno bom eu sou filho de deus então eu acho que conta né então tá tudo certo olha olha aqui 3ds xl versão do zelda triforce olha que coisa bonita rapaz me ajuda aí câmera foca essa bodega agora focou olha só pessoal que maravilha depois depois eu vou fazer um vídeo eu vou fazer vídeo é aplicando as capinhas em cada um desses aparelhos certo eu vou aplicar em cada um dos aparelhos que eu comprei as capinhas e depois vou fazer uma espécie de review de cada um deles certo inclusive desse 3ds aqui versão zelda beleza e é isso finalizou esse unboxing vários unboxing de vários dias espero que vocês me acompanha aplicando o que veio em cada unboxing desse aí um abração do lodo e a gente se vê no próximo vídeo chata e aí e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma